Ei, ei, vamos descer, a memória do nosso irmão Reginaldo Essa vitória é dele também Essa vitória é dele que ele no céu mora dessa e está olhando por cada um de novo Padre Nauri também, Padre Nauri quer sentir Padre Nauri, a memória que eu me memoro Padre Nauri E a todos que estão aqui, vai passar na Globo, vai passar na Globo Filma aqui, caralho, eu quero passar na Globo Eu tô aqui, Luana, ó Vem, vamos rezar pausadamente Padre Nauri, a memória cheia de graça Seja o vosso nome, venha a nós, ó vosso rei Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O povo nosso em cada dia nos é hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Padre Nauri nos mora, amém Padre Nauri, a memória cheia de graça Benjamin, não nos deixeis cair em tentação Seja feita a vossa vontade, parabéns Angela, é um melodenas Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agamê na hora! Para a nova morte! Amém! 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 Amém!